Olá, você que está assistindo o canal Monarquia Livre, estamos ao vivo. Nós vamos esclarecer um monte de coisas nesta live em relação ao canal Monarquia Livre. O canal Monarquia Livre foi criado não só para divulgação das ideias monárquicas e da doutrina, como também na formação de lideranças e na defesa da família e, logicamente, do povo brasileiro. Então, todas as ações que o canal faz é em relação a isso. Sempre preocupado em trazer informação ao brasileiro, ao mesmo tempo fazer pressão, lutar por um Brasil melhor, decisões melhores e que, logicamente, a nossa pátria saia desse risco de virar um país comunista. O risco não acabou e continua. Mesmo com o Jair Bolsonaro no poder, existe o risco do Brasil ainda experimentar o comunismo. Até porque a população não se deu conta que o problema é a Constituição. Então, a Constituição, sendo feita por políticos e sendo uma Constituição que concentra poder, transforma qualquer governo em ditadura. Agora, basta quem está no poder querer que aconteça esse tipo de situação. O canal sempre vai defender a família e sempre vai defender também as pessoas que lutam por sua pátria. Foi o caso do Oscar Pérez, um defensor do povo venezuelano que morreu nas mãos de Nicolas Maduro. E foi nos pedido para que a mãe de Oscar Pérez seja ajudada pelo canal pelo simples fato de que essa mulher passa o verdadeiro horror. Praticamente, 95% da família dela foi dizimada pela esquerda, foi morta. Assim como acontece no Brasil, assim como acontece em todos os países republicanos que têm um regime militar. Então, o que acontece? O canal Monarquia Livre foi ajudar e, infelizmente, sofreu uma punição. Perdemos a monetização do canal. Por aí tudo bem, porque já havíamos perdido a transmissão ao vivo e ela volta agora, dia 4 ou 5 de dezembro, a transmissão ao vivo e a transmissão ao vivo e a transmissão à transmissão volta novamente. Porque aconteceram tantas coisas nesses meses que antecederam as eleições de 2018 que, infelizmente, o canal não teve como fazer nada. Simplesmente achavam pelo em oco, descobriam qualquer falhazinha, qualquer coisinha do canal, não tendo nada, não ferindo nada, usavam como pretexto para punir o canal. Então, o canal foi punido várias vezes, antes das eleições, para que nós não cobríssemos as eleições de 2018. Só que, logicamente, eles não contavam que nós fizemos um canal paralelo, chamado Intervenção Imperial. E, pela Intervenção Imperial, nós pudemos cobrir toda a eleição de 2018 para que dessemos suporte ao príncipe Luiz Felipe e dessemos suporte a Jair Bolsonaro. Fizemos tudo isso com muito empenho e o resultado foi excelente. Logicamente, o canal Monarquia Livre não elegeu ninguém, quem elegeu foi o povo. E nós fomos um, dois, que ajudou. Então, não quer dizer que o canal Monarquia Livre, só porque cobriu as eleições, ganharam a Carla Zambelli, ganharam a Joyce. Não, a gente participou aí do conjunto de ações, junto a vários grupos, e contribuímos um pouquinho para a campanha aí do Bolsonaro, apoiado pela Família Imperial, dado carta branca para o canal Agir. E também utilizamos aí o nosso espaço para expor os candidatos monarquistas que estavam se candidatando. Esse foi um ponto positivo do canal Monarquia Livre em 2018, porque deu espaço para a monarquia aparecer. Vários vídeos nossos foram publicados, diversos. O canal Monarquia Livre não tem financiamento público. O canal Monarquia Livre pouco recebe em relação à vaquinha e apoia-se. Pouco recebe, praticamente nada. Então, nós pautamos a divulgação de vídeos para uma monetização básica para que possamos sempre estar pagando as despesas do canal e me possibilitar ficar praticamente 15 horas à disposição do canal. Infelizmente, a monetização parou. Vou ter que novamente fazer todo aquele trâmite para voltar a monetizar o canal. Portanto, hoje o canal Monarquia Livre não tem fonte de receita. E, logicamente, as fontes de receitas que tem, o pouco que tem, um ou outro doa lá R$ 5, R$ 10, R$ 20, no vaquinha e no apoia-se. Portanto, nós não temos como ficar full time como nós ficávamos antes. Ficar 15 horas trabalhando em prol da monarquia. Evidentemente, nós temos que buscar recursos em outros lugares, fazer outras atividades. Mas, paralelo a isso, nós não deixamos de investir no canal. Foram investidos nesse fundo que vocês estão vendo, é uma parede especial, com uma tita especial que foi pintada. E você vê essa maravilhosa bandeira imperial ao fundo, assim como verá várias gravuras. Acabamos de comprar todo o equipamento de som e estamos finalizando a parte da iluminação. O canal Monarquia Livre vai atingir uma qualidade sensacional para que o nosso público tenha a melhor transmissão e o melhor áudio. Dentro das nossas limitações, como pessoas simples e pobres. Porque o monarquista não é eletista e nem é milionário. Alguns são por competência, por terem talento, estudarem e uma série de coisas. Mas nem todos que estão na monarquia são ricos. Eu não sou rico. Muita gente que está trabalhando pela monarquia não possui recursos. A gente faz o máximo, parcela no cartão. Nós nos desdobramos para chegar ao mínimo para que possamos divulgar a monarquia. E mesmo com o mínimo, sem estrutura, o canal Monarquia Livre cresceu. Ele foi para 28 mil, 29 mil membros em pouco mais de um ano e meio. Com o assunto monarquia que simplesmente ninguém apostava. Também, paralelamente, nós acompanhamos a política nacional e fizemos uma cobertura exclusiva de comentários a respeito de decisões do governo e a campanha de Jair Bolsonaro com base na doutrina monárquica. Então, o canal Monarquia Livre, quando comenta alguma coisa, está sempre com a doutrina debaixo do braço. Sempre falando como se fosse a monarquia no Brasil. O que seria ideal no Brasil, mesmo tendo a república, o que seria ideal? E o que mudaria com a monarquia? Essa é a nossa linguagem que sempre utilizamos. Logicamente, algumas pessoas eu vou agradar, outras pessoas eu vou desagradar. É normal, porque dentro de uma democracia, o que o pessoal fala, ou dentro de uma diferença de opiniões, há pessoas que gostam e há pessoas que não gostam. E, naturalmente, somos polêmicos. Nós não ficamos em cima do muro. E, praticamente, todos os líderes monárquicos e os apoiadores, a direção da prova monarquia, acham isso muito bom, porque tenhamos uma opinião sincera e autêntica. Somos elogiados por causa disso, porque nós não mijamos para fora da bacia para agradar ninguém. Nós agradamos simplesmente ao povo que está ouvindo uma verdade, pautado em doutrina monárquica e, logicamente, sendo orientados pelos monarquistas mais experientes para que possamos trazer uma opinião cada vez mais isenta. Então, o canal Monarquia Livre é um canal diferente de todos que você pode assistir aí no YouTube, porque a grande maioria dos canais tem uma linha de história ou a pessoa é republicana ou a pessoa é conservadora e tem ainda pensamento de esquerda, diferente do canal Monarquia Livre. O canal Monarquia Livre e também o canal Intervenção Imperial tem uma linguagem conservadora de direita ou conservadora liberal. Em outras palavras, conservadorismo, tradição, família, propriedade, armas e liberdade religiosa. No lado da direita, livre iniciativa, princípio da subsidiariedade e livre comércio. Isso são algo que nós não vamos deixar de falar, não vamos deixar de nos expressar com base nesses pilares. E toda vez que tiver um ataque à família, nós estaremos defendendo a família brasileira. Todas as vezes que tiver aí qualquer ataque a pessoas, quer seja por cor, raça, religião, estaremos também defendendo e colocando a nossa posição. Portanto, o canal Monarquia Livre vai sempre participar da vida das pessoas, sempre vai participar positivamente de tudo que acontece no Brasil. E se tiver que criticar o Jair Bolsonaro, tiver que criticar algum movimento de ordem intervencionista, assim o faremos. Porque não é todos os movimentos intervencionistas que são bons, e não são todas as coisas que, de repente, vão ser feitas na excelência, no caso, de um governo de Jair Bolsonaro ou qualquer outro. Apesar de nós estarmos estarmos defendendo esse novo governo para uma única coisa, a nova Constituição. E, a partir da nova Constituição, um novo plebiscito. É isso que nós queremos desse governo de Jair Bolsonaro. O resto é uma consequência da administração republicana, ou qual também vamos criticar, também vamos ficar ao lado do povo, mas, obviamente, nós estamos querendo que a monarquia retorne. E as nossas ações é para esse fim, o retorno a um terceiro reinado. Então, essa é a posição do canal Monarquia Livre. O canal Monarquia Livre está sofrendo perseguição do YouTube? Está. O canal Monarquia Livre vem sofrendo, sim, porque o YouTube pune e não permite que o canal possa ter um espaço para contra-argumentar. Simplesmente, o que fazem de sacanagem para o canal, nós não conseguimos reagir. Foi uma vez só que nós conseguimos reverter. Mas, sempre existe alguém atacando o canal, fazendo denúncias que não condizem com a realidade e, simplesmente, o YouTube acaba indo na onda. Então, isso vem acontecendo. E o YouTube realmente foi intolerante com a mãe de Oscar Pérez, uma mulher que está passando dificuldades e que precisou da nossa ajuda. Enfim, esse é o canal Monarquia Livre, um canal polêmico e que, com certeza, vai criar mais polêmica ainda a cada vez mais. Agora, não descartamos, pessoal, que o canal Monarquia Livre e o canal Intervenção Imperial tenham punições a ponto do canal ser apagado. Isso pode acontecer. Caso venha a ocorrer, nós vamos abrir um novo canal, porque nós não vamos deixar ninguém coagir o monarquia, a monarquia e o canal e o nosso pensamento. Então, portanto, o canal Monarquia Livre vai continuar e, mesmo que acabe, nós faremos outro, porque nós estamos ao lado da verdade, ao lado do povo brasileiro e jamais vamos nos curvar para o comunismo ou qualquer vertente de esquerda. Seja socialismo fabiano, seja comunismo, seja o fascismo, seja o nazismo, que são vertentes esquerdistas, nós não vamos baixar a cabeça. O canal já recebeu ameaça de morte, já aconteceu várias coisas e nunca nós baixamos a cabeça ou nos intimidamos. Também é a mesma situação com o Joyce Hasselman, entre outras pessoas que lutam por um Brasil melhor. Então, portanto, o canal vai continuar exercendo o seu poder de argumentação com isenção e mostrando uma realidade ao qual o povo brasileiro não experimenta, já que há quase 130 anos, aliás, quase 130 anos, experimenta a a doutrinação da população por meio do regime republicano militar partidário. Isso daí é a definição pura do Brasil. os militares derrubaram a monarquia e criaram um regime militar. Então, portanto, natural que o canal monarquia livre não seja a favor de apoiar os intervencionistas, mas podemos, de uma certa forma, dar espaço. Agora, estimular qualquer tipo de movimentação que não seja por meio de ocupação de espaço político, isso aí fica muito difícil, não tem condição nenhuma. É isso aí, pessoal, nós vamos seguir a orientação da Princesa Isabel, que nós possamos ser aclamados para a volta da monarquia e não usar exército para golpes militares. Chega de golpe militar, estamos cansados de ver os exércitos no mundo, darem golpes militares, se corromperem e matar militares que não participam do golpe. Chega disso, o Brasil não precisa mais de militares com intervenção militar, precisa, sim, de uma mudança constitucional e de um plebiscito para legitimar um programa, um governo, um regime de governo e um sistema de governo que possa ser mais adequado ao brasileiro. Agradeço a todos que têm assistido o canal e espero ter esclarecido as dúvidas. O canal sofre perseguição, o canal sofre restrição, mas o canal não abaixa a cabeça. Está certo? Grande abraço a todos. a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos.